Hermando, vamos ouvi-lo. Fala, Tio Chico, boa noite. Oi, Hermando. Um beijo. Há uns meses atrás, acho que foi uns 10 meses atrás aproximadamente, eu estava falando com você a respeito de comprar uma moto, mais especificamente a CBR 250R, que era uma moto que eu tinha muito carinho. E na sua resposta, eu levei um Fufu Mental, tamanho atômico. Como é que pode pegar uma moto esportiva tão antiga? Enfim, o Fufu Mental serviu muito bem. Virou até um corte essa pergunta. Que bom. Eu achei alguma coisa, tipo, nada mais barato que uma moto velha, alguma coisa assim o corte. Isso, que bom. Enfim, o Fufu Mental fez efeito, fiquei na minha. Nesse meu tempo, muita coisa mudou. Arrumei outro emprego, minha necessidade de deslocamento, que antes era uma ou duas vezes por semana, agora é praticamente diário, de domingo a domingo. E eu estava para comprar uma moto. Finalmente, comprar a minha moto, né? Minha primeira moto. E olhando as opções, eu estava entre uma N-Max e uma Crosser. E ao chegar na Yamaha, eu me deparei com a R15. Linda. Aí aquela sensação, sabe? De quando eu era mais novo, de quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, de ter uma CBR 250R e voltou. Estou passando aqui hoje para dizer que primeiro você me salvou de uma enrascada, né? De pegar uma moto velha, que ia dar muita manutenção. E que hoje, eu estou de entrada na fila de espera da R15. E, por ter consumo consciente, por ter me programado, eu vou dar um bom pedaço de entrada, não vou precisar financiar, vou passar um pedaço no cartão, vou ganhar pontos no cartão para comprar passagem aérea. E vou pagar uma taxa, assim, de administração do cartão, ridícula. Sabe? Comparado a qualquer financiamento que eu fosse fazer. Então, estou mais aqui para agradecer. Que bom. E dizer que eu vou ser o novo proprietário de uma R15. Vamos ver o que é que vai dar certo. Vai dar. Com a primeira moto ainda por cima. Sei não, hein? Não, vai dar. Vai dar certo. Gostei. Mais um detalhe. Para botar o nome na lista de espera, eu tenho que dar aquele valor de sinal de mil reais. em que, inclusive, tem uma cláusula lá dizendo assim, que eu acho até uma cláusula abusiva. E caso você desista do contrato, você perde esse valor. Aí, os outros alguns que me corrigem se eu estiver errado. Mas, não precisei dar os mil, porque, como não é no financiamento, vai ser tudo, uma parte de dinheiro e outra cartão, vai ser como se fosse a vista. Então, ela fez um esquema lá, como se eu tivesse uma carta de crédito premiada, só aguardando faturar a moto. para poder pagar. Mas, não precisei dar os mil reais para entrar na fila. Dê bem. Que bom, né? Porque eu ia te chamar de trouxa, viu, Armando? Que bom. Imagina, cláusula, velho. Que ainda tem a cláusula. Se você desistir, o dinheiro é deles. Não acredito, velho. Não acredito, bicho. Imagina esses caboclinhos tudo comprando a moto, botando mil reais lá para esperar a R15 que desdobra o espaço e o tempo, porque é boa a moto, tá? Se desistir, o dinheiro é da concessionária. E a moto nem está pronta entrega, velho. O cara tem que esperar 90 dias. Meu Deus, esse país é muito piada. Velho, esse país é um picadeiro, velho. Os palhaços tudo lá, meu Deus do céu. Não dá para acreditar, velho. E olha que eu estou fazendo um trabalho aqui de formiguinha, cara. Eu não vou desistir, não. conscientizando as pessoas, dizendo, cara, não entra na fila, não dá mil reais. Aí agora vem o irmão dizendo, olha que ele comprou a moto. Só que ele não entrou na fila. Vem lá o negócio lá e tem a cláusula abusiva de que se você desistir, você deu os mil reais. Aí o caboclo vai lá, olha, está demorando demais. Que loucura. Está demorando demais, bicho, porque a Yamaha, ela deu agora esse pau aí no motor, a Yamaha disse, opa, parou aí. Se pedir para parar, parou. E aí, vamos atrasar de novo, porque estamos resolvendo aqui um BO. Aí o caboclo fala assim, tá bom, eu não quero mais, agora eu quero pegar outra moto, não tenho paciência, eu quero comprar minha moto e não quero. E aí? O senhor perdeu dinheiro, o senhor assinou aí, perdeu dinheiro. Perdeu mil reais. Aí tem os analfabetos, os fugitivos da escola, que eu mostrei lá no meu Instagram. Então você me segue lá no meu Instagram. Me segue. Me segue lá no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Está aí fixado no chat, está aqui na descrição. Vai lá, vai lá, me segue no Instagram, que você vai ler isto aqui. Presta atenção, olha só, as pérolas do meu Brasil varonil e os fugitivos da escola. Presta atenção no rebanho de fugitivo da escola. Presta atenção. Aí eu fiz um vídeo sobre a fila dos trouxas. né? Isso foi comentário da fila dos trouxas. Trouxa! 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 Presta atenção. Aí olha só, aí o cara disse que achou um tanto destemperado, desproporcional o tom da intervenção. É fresco. Você vê que é um rapaz fresco. E aqui, presta atenção, amiguinho, presta atenção, presta atenção. Cabe no ar de mim. Fresco é fresco. Não importa se é homem, se é mulher, se gosta de árvore, se gosta de extraterrestre, não importa. Aqui não tem nada a ver de gênero ou opção do baralho. Fresco é fresco. Valeu? Então não adianta tentar me cancelar porque fresco é fresco. Tá? E aqui? Aí vem o outro fugitivo. Aqui foi a capa, né, que eu botei. Tá lá no meu Instagram. Vai lá que você vai se divertir. Sempre tem uns trouxa desse aí que eu posto lá. Isso é comentário do vídeo, tá? Isso é real. Isso aí é o meu Brasil varonil. Fugitivo é da escola. E os trouxa, né? Aí o cara botou. Olha o que o cara escreveu. Tá no vídeo, tá, gente? Se vocês quiserem ver as pessoas que escreveram, elas estão lá. É gente de verdade. Só que é gente como a gente. Presta atenção. Aí o cara botou. Eu sou trouxa, então. Paguei mil reais. Vai abater do valor da moto mesmo. E vou pagar à vista. Dez reais por mês não vai mudar a minha vida. Você vê que o cara é um fugitivo da escola. Porque ele tá dando dinheiro pra concessionária aplicar. E ele acha que dez reais pra ele não faz diferença. Mas pra concessionária, mil trouxas dando mil reais. Imagine. Cem trouxas dando mil reais. Dá quanto? É um fugitivo da escola. Imagine quanto rendimento dá pra uma concessionária por três meses um trouxa desse esperando. É porque ele não faz conta. Então ele vê o lado dele. Ele vê assim. Ah, dez reais pra mim não faz diferença. É porque é um fugitivo da escola. Na hora de estudar mesmo ele fugiu. Ele é apusológico igual a mim. Tá aí, ó. Aplique. Mais um. Presta atenção. Aplique seus mil reais. Receba dez reais. E fique feliz. Sem moto. Você vê, velho. A super dica do fugitivo da escola. Você vê como o nosso país é um país de gente ignorante. Fugitivo da escola. Sem educação financeira. Então ele acha que vale a pena ele ter a moto e ficar com os dez reais que ele vai ganhar todo mês na aplicação. Pra ele é pouco. Mas ele não entende que mil pessoas dando mil reais na fila nem que sejam cem pessoas dando mil reais na fila a concessionária não é montadora não é concessionária pega isso aí e aplica bota na conta de aplicação três meses de rendimento de cem mil reais faz a conta aí cem mil reais três meses de aplicação de graça pra concessionária sem mover um fio de cabelo faz a conta aí aí vem um idiota desse fugitivo da escola eu não me controlo eu tento ser um cara bonzinho tipo evitar ser agressivo mas não dá tem que ser agressivo mesmo porque o Brasil é composto por idiotas isso é tudo real gente é tudo real aí ó gente paguei os mil reais aqui na Bajade de Florianópolis pra entrega no máximo em 40 dias recebi em 10 por 25 mil reais seja mais esperto compre uma Honda Yamaha motor perereca por 30 mil ou seja ele fez uma ironia dizendo que ele mandou bem entendeu mandou bem quem garante que ele recebeu em 10 dias e ele deu os mil reais você não tem que dar nada você quer ficar na fila bota seu nome lá quando chegar a concessionária ele chama você paga e recebe a moto em 5 dias úteis pronto acabou tá tudo certo ou 5 dias aí você vê o outro esse aqui é o idiota esse cara sempre escreve bosta no meu canal ele não tá bloqueado não porque ele não é agressivo ele é um é um idiota inútil né então ele escreve esse cara é ele é quanto mais em escrever bobagem mas tá lá você vai ver vê aí que vocês vão descobrir o nome desses idiotas o ágil existe e cabe a cada um ele escreve errado tá gente ele não sabe escrever a cada fazer sua avaliação ou seja o ágil existe tá tudo certo cada um faz sua avaliação parece até poesia né porque ele bota num formato de poesia se vale a pena somos capitalista esse é fugitivo da escola mesmo eu não aguentei dei risada aqui vou repetir vou ler de novo no tom sério o ágil existe e cabe a cada eu vou ler exatamente como esse infeliz escreveu tá o ágil existe e cabe a cada fazer sua avaliação se vale a pena somos capitalista brasil lei da oferta e da procura quem quiser ser que seja feliz lembre-se que viver é diferente de estar vivo dá pra é sério não preciso comentar não né e aí fecha com um comentário inteligente né salvou a pátria não subestime a burrice de alguns perfeito aí eu fecho o post e sempre vocês vão encontrar essas coisas lá no instagram porque lá eu posto mais vezes vão lá me sigam chico arroba chico sai púlveda porque sempre vai ter essas pérolas sempre teremos essas pérolas lá aí no final fecho com chave de ouro com esse comentário maravilhoso né não subestime a burrice de alguns é isso gente então é você que vai comprar uma r15 uma moto amiguinho que quer comprar uma moto vai entrar na fila leia essas cláusulas pra você não cair no conto do vigário amiguinho pra você não cair na cláusula dizendo da desistência se você desistir desse contrato você perderá o valor de entrada rapaz cuidado não assine sem ler amiguinho muito cuidado rapaz os concessionários estão ganhando dinheiro com esse negócio de fila e os trouxa louco pra entrar ó gente compra Fufu Mental compra Fufu Mental que você sabe que funciona funcionou com o amiguinho aí vai funcionar com você Música Música Legenda Adriana Zanotto